Seguindo a linha de temas que já foram sugeridos aqui no canal, hoje eu vou falar sobre BDR, que é um tema que nem todo mundo conhece. Você sabia que é possível investir em grandes empresas americanas sem sair do Brasil? Isso pode ser feito por meio do BDR, que é um tipo de Certificado de Depósito em Ações Estrangeiras, mas que é negociado na Bolsa Brasileira mesmo. Sabemos que investimentos internacionais são muito procurados como uma forma de diversificar a carteira e não ter todo o risco dos seus investimentos atrelados a um único país. Existem algumas formas de você ter essa diversificação, como nos fundos de investimentos ou nas operações estruturadas. Mas como todo investimento, eles também têm seus prós e contras. Se você for um investidor qualificado, pode investir nos fundos internacionais, onde inclusive vai ter um gestor para escolher os melhores ativos para aquele fundo. Mas se você não for investidor qualificado, os fundos têm um máximo de 20% que podem alocar no mercado internacional. Então não vai ser exatamente uma diversificação internacional, certo? As operações estruturadas internacionais, também são conhecidas como COE, são acessadas por qualquer tipo de investidor. Mas a principal desvantagem é que são operações de longo prazo. Então você não fica com muita liquidez na sua carteira. E por que eu não posso investir diretamente lá fora? Você pode. Mas para isso, vai precisar abrir conta em uma corretora no exterior, enviar os seus recursos e ficar sujeito a todas as regras daquele país, inclusive na hora de declarar o seu imposto. Por isso, esse é um processo extremamente custoso e trabalhoso. Além do fato de que enviando o teu recurso para o exterior, você fica sujeito ao câmbio daquele país. Então, além do risco do papel, da ação que você vai investir, tem também o risco cambial. As BDRs entram como uma solução para todo custo e trabalho de investir lá fora e são ativos com mais liquidez do que um COE, por exemplo. Mas cuidado, ainda vai ter o risco da empresa e o risco cambial. Outro ponto importante, não é qualquer empresa que você vai conseguir investir por meio de BDR. Então, para saber quais são essas empresas, você pode acessar o site da Bolsa e ver as empresas que estão listadas. Esse foi mais um tema sugerido aqui no canal. Então, aproveite para deixar a sua sugestão aqui nos comentários e não se esqueça de compartilhar o nosso canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus